E 75% dos motoristas de aplicativo e entregadores rejeitam a contratação via CLT. Pelo menos é o que podemos ver segundo pesquisa do Datafolha, que foi divulgada aqui no portal Metrópolis. Vamos dar uma lida aqui nesta reportagem e dar uma interpretada, já que esta categoria de trabalhadores existe em grande número no nosso país. Então, se você não trabalha com isso, você conhece alguém que trabalha com isso, ou você é afetado diretamente porque você utiliza esse serviço. Seja você usando um Uber, seja pedindo um iFood, então é de interesse de todo mundo isso aqui. A reportagem fala que o Datafolha pesquisou e 75% dos motoristas e entregadores rejeitam a contratação via CLT, que é a contratação tradicional com carteira assinada, consolidação das leis do trabalho. E fala que apenas 14% dos entrevistados pelo Datafolha disseram preferir um vínculo de emprego via CLT para ter acesso aos benefícios trabalhistas. Então, aí você vai se perguntar, pô, mas os caras não querem os benefícios trabalhistas? É lógico que os caras querem o benefício trabalhista, todo mundo quer o benefício trabalhista, mas é aquela velha máxima, né? Até o Bolsonaro dizia, o que adianta você ter todos os direitos e não ter emprego nenhum, né? Não ter a sua renda, ou você abrir mão de alguns direitos, mas, por outro lado, você está ali trabalhando, está com a sua renda, tem a sua flexibilidade. Então, esses trabalhadores autônomos aí, né, eles percebem isso. Por isso que você vê um resultado como este nas pesquisas. E diz mais aqui na reportagem. Fala que uma pesquisa realizada pelo Datafolha para Uber e o iFood mostra que 3 de cada 4 motoristas e entregadores que trabalham com os aplicativos de mobilidade e entrega preferem manter o modelo atual em vez de uma eventual contratação pelo regime CLT, que é o tradicional aí, né, consolidação das leis do trabalho. CLT significa consolidação das leis do trabalho. A carteira assinada, aí, mesmo que tivesse acesso aos benefícios trabalhistas previstos na legislação. Para a grande maioria desses trabalhadores, a CLT é uma ameaça à autonomia e flexibilidade que eles têm hoje, quando podem escolher seus próprios horários e recusar viagens a qualquer momento. Então, tem disso também, né, pessoal? Você tem muita flexibilidade, né, trabalhando por conta, aí. Agora, se você trabalha de uma maneira mais engessada ali, né, eles têm essa preocupação de você não conseguir fazer essa flexibilidade, ter que cumprir horários de acordo com o contrato. E hoje não, os caras, né, tipo, ah, eu quero trabalhar de manhã, o cara vai lá, trabalha. O cara não quer trabalhar, o cara não trabalha, né? O cara tem a flexibilidade, ele trabalha e o jeito que ele achar melhor aí para ele, né? Aí fala aqui também, na reportagem, que, de acordo com o levantamento de, abre aspas, futuro do trabalho por aplicativo, fecha aspas, divulgado na segunda-feira, 22 barra 5, 75% dos motoristas e entregadores de aplicativo preferem o sistema atual ao regime CLT, ou seja, a maioria esmagadora prefere o regime atual, né, o jeito que está mesmo. O time que está ganhando não se mexe. E fala que apenas 14% dos motoristas e entregadores disseram preferir um vínculo de emprego via CLT para ter acesso aos benefícios trabalhistas. A pesquisa também perguntou aos entrevistados se o modelo chamado de, abre aspas, CLT intermitente, fecha aspas, atende às suas necessidades. Trata-se de uma modalidade contrata de trabalho com carteira assinada por meio da qual o trabalhador e empresa formalizam um vínculo de emprego, independentemente do funcionário ser ou não chamado para trabalhar. 7 de cada 10 motoristas e entregadores responderam que esse modelo não lhes interessa. Somente 14% disseram que aprovam o sistema. Segundo o levantamento da data folha, 76% dos motoristas e entregadores desejam continuar trabalhando por meio de aplicativos. Aí fala que na parte direitos e benefícios. Quando perguntado sobre direitos e benefícios, 7 em cada 10 motoristas e entregadores, né, 68% disseram que concordariam em contribuir com a previdência caso as plataformas automatizassem o processo por meio da tecnologia. Para 89% dos entrevistados, é importante garantir certos direitos e benefícios, desde que eles não interfiram na flexibilidade do trabalho. Apenas 11% afirmaram que ser favoráveis é garantia de todos os direitos trabalhistas, mesmo que isso significa menor flexibilidade. Então você vê que para a maioria esmagadora, né, eles querem mesmo a flexibilidade, porque eles sabem que ali ele trabalha como ele quer, né, ele consegue aceitar uma corrida, recusar uma corrida, não deu para ir trabalhar de manhã, o cara vai de tarde. Enfim, o cara, ele está mais solto ali, né, ele está mais flexível, como a própria palavra diz, né. E apenas a minoria prefere aquele formato tradicional ali, onde você tem que fazer o horário específico, cumprir tudo de maneira engessada ali, específica. Então, o que poderia ser feito para resolver isso aqui, né, pessoal? Acredito que o melhor jeito mesmo, o ideal, seria, né, quer trabalhar do jeito que está, continua, né, não quer, vai para a carteira assinada. Teria que ter duas alternativas para os dois, né. Só que a gente sabe que no mundo real nem sempre é assim que funciona, então, pelo menos a maioria prefere manter como está, o time que está ganhando não se mexe, né, e apenas uma minoria de 11%, segundo essa pesquisa, prefere mudança aí, né. E fala que 6 de cada 10 entrevistados fazem contribuições ao INSS, ou possuem previdência privada. Isso aqui também, pessoal, é... 6 de cada 10 entrevistados fazem contribuição, né. Isso aqui, se quiser, todo mundo pode fazer, cara. Você pode fazer através do MEI, né, Microempreendedor Individual. Você pode pagar por conta, abrindo sua própria empresa, e aí você tem um CNPJ e paga uma quantidade mínima de imposto aí, e com essa quantidade você tem direito ao INSS, a aposentadoria daqui a vários anos, coisa e tal, mesmo trabalhando como entregador de iFood, coisa e tal, né. Então, isso aqui é... já existe essa opção, né. Inclusive, a reportagem fala sobre isso, ó. Ao todo, 30% contribuem com a Previdência Social por meio de outras ocupações de trabalho, e 25% dizem realizar a contribuição como profissional autônomo em modelos como Microempreendedor Individual, MEI. só 25% de realizar como profissional autônomo, né. Mas isso aqui dá pra aumentar, viu. É só questão de fazer uma campanha pra conscientizar as pessoas, coisa e tal. E aí ela pode ter direito ao INSS, sim, mesmo trabalhando como Uber, como iFood. Bom, a burocracia eu até discordo, viu. Hoje em dia tá muito fácil você pagar aí pelo sistema online, né. É questão de conscientizar as pessoas. Agora, o valor da mensalidade, por mais que seja pequeno o valor do MEI, pesa pra muitos, né. Porque a gente sabe que a situação do Brasil não tá muito fácil mesmo, realmente. Então aqui eu até concordo com eles, né. Teria que, se possível, diminuir a carga tributária, né. Aí vai incentivar mais as pessoas a aderirem a essa modalidade. Aí fala também que o trabalho intermediado por aplicativos é uma realidade para 1,7 milhão de motoristas e entregadores do Brasil que encontraram uma alternativa para gerar renda de maneira até concomitante, com flexibilidade para transitar entre ofícios. Aqui, basicamente, tem 1,7 milhão de pessoas, né. Gente pra caramba que trabalha com isso. Mas tem gente que não trabalha só com isso, né. Às vezes o cara trabalha num emprego normal. Ele já tem ali o emprego normal dele e tal. Mas pra complementar a renda, ele aproveita e faz aí uma entrega de comida, um transporte de pessoa, coisa e tal, né. Então, aqui ele tem essa flexibilidade, entendeu. Às vezes o cara não consegue ter 2, 3 empregos, né. Mas ele consegue manter um emprego e ter esse a mais aqui, né. Justamente por ser flexível. Justamente por ser flexível. Aí fala aqui, pra finalizar, né. Que para Rafael Aloni, gerente de relações governamentais da Uber, a pesquisa do Datafolha, abre aspas, oferece dados para ampliarmos a compreensão sobre os desafios e as oportunidades em relação ao trabalho em plataformas digital no Brasil. Fecha aspas. As preferências dos trabalhadores indicadas no estudo apontam para a importância da construção de uma política pública que garanta mais proteção sem prejudicar a liberdade e a geração de renda de milhões de pessoas. O Datafolha fez 2.800 entrevistas com motoristas, 1.800 entregadores, 1.000 parceiros da Uber e do iFood em todo o Brasil, entre janeiro e março de 2023. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O relatório de levantamento pode ser acessado aqui no link, né. Tá no Metrópolis, quem quiser, né. Então é assim, né, pessoal. Se eu fosse responder essa pesquisa, eu responderia da mesma maneira que a maioria, viu. Eu ia preferir ter a flexibilidade. Claro que o mundo ideal é a gente ter todos os direitos, né. Mas a gente sabe que o ideal é uma coisa, na prática é outra. Então eu prefiro ter a minha flexibilidade, trabalhar do meu jeito e fazer a minha própria renda, ao invés de ficar amarrado no regime CLT. Mas essa é só a minha opinião, né, que converge aí com a maioria das pessoas aí que foram entrevistadas. Isso aqui não é só de interesse desses trabalhadores, né. Porque como eu disse no início desse vídeo, se você não é um trabalhador que trabalha entregando comida ou transportando pessoas, como no caso do Uber, você, de certa forma, você é usuário, né. Você é cliente, né. Então, pra gente, é mais interessante que esses trabalhadores estejam felizes e contentes em seus trabalhos pra termos também uma melhor qualidade de serviço, né. Então, afeta todo mundo. Se você não é um profissional, você é um cliente, né. Dificilmente a pessoa nunca utilizou esses serviços aí, né. Seja do iFood como do Uber. E se caso você não utilizou, provavelmente você pode utilizar a qualquer momento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo vídeo. Fica esse assunto pra gente debater. E você, já trabalhou com Uber? Você é um trabalhador do Uber, do iFood? Comenta aí embaixo a sua opinião, né. Deixa aí no campo dos comentários pra gente poder discutir. Discutir não, né. Debater, conversar sobre o que é melhor para essa categoria aí, né. E você é usuário, você é cliente, né, utiliza o serviço, você tá satisfeito com eles? Deixa sua opinião aí embaixo também. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu mesmo pela audiência aí. E quem quiser acompanhar os vídeos com o pé de pano, tá sentindo falta do pé de pano? Procura no YouTube, youtube.com.br patinha de pano. É só procurar aí nas pesquisas, aí patinha de pano. Aqui no canal Patinha de Pano, a gente tá com 139 mil inscritos, né. Tão postando vídeo aqui de política, vídeos de maneira divertida pra poder absorver. Ver esses assuntos aí, né, de uma maneira leve. E aqui no canal Léo e Tia, a gente vai voltar a falar aí de economia, voltar a falar aí desses assuntos trabalhistas, coisa que a gente sempre falava aqui no canal. Então, conteúdo original aqui, conteúdo original lá, mas sem faltar vídeo nenhum. Então, a gente tá todo dia aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.